O que você está fazendo aqui, moleque verde? Eu morava no Rio de Janeiro, eu caí da minha espada de aeronave. Não quero saber, só quero que você vá embora, agora. Vem por frente então, seu veado, seu bicho peludo. Ai, eu não gosto de violência. Ai, eu também. Eu não gosto de violência. Eu vou... Eu não gosto de violência. Ai, eu tenho espaço de formação elétrica. Já sou eu mesmo com talentos. Ai, eu não gosto de violência. Você vai de любовço, modelo para você. Você precisa de expressão, amiga. O que? Cara, eu também. Claro, linda, poderosa. Então tá bom, vamos. Só se for agora.